Em pleno deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A sombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Em pleno deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A sombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Eles representam a renovação da música sertaneja E criaram o estilo próprio Em quase 20 anos de carreira Já venderam mais de 20 milhões de CDs e DVDs São os artistas mais tocados no Brasil nos últimos 3 anos Considerados um fenômeno da música brasileira Em clima de festa de fim de ano, pertinho do Natal Eu recebo hoje aqui com muito prazer Vitor e Léo Prazer nosso Satisfação, prazer nosso, cara Obrigado Fica aí, fica aí, fica aí, tá com violão aí Tudo bem? Tudo ótimo Tranquilo? Tudo ótimo, mano Um pouquinho antes de começar aqui A gente tava falando de James Taylor, Neil Young, Simon Garfunkel E eles falaram assim Pô, que pena, né, Marcos? Essas pessoas, né? A gente não tem mais Eu falei, tem sim, tem Vitor e Léo Muito honrados Obrigado Isso é muito bom É? Não, e é de fato Quem sabe o dia, né? Sim Eu acho assim, quando eu comecei a ouvir vocês Eu acho que é um depoimento que eu já vi Várias pessoas, inclusive, dizendo assim Que o que, na realidade, fez a diferença Era a intimidade com o que vocês faziam a música E uma intimidade assim própria, assim Tô em casa, né? É o que eu faço na minha casa, tô fazendo aqui Só que de bom gosto Tem muita gente que faz O que tá em casa é um lixo Mas, no caso deles, é o que faz o que tá em casa E é de bom gosto E é legal Então, as pessoas se identificaram com essa verdade Que eu acho que, de fato, é a grande vitória de vocês Vocês tocam o que é de verdade Porque é fácil copiar É fácil você ser um cover Fácil no bom sentido pra quem tem talento, né? Lógico que não é fácil também tocar músicas das pessoas Mas é mais fácil Agora, você criar uma identidade, de fato, verdadeira É uma coisa rara Principalmente no caso de vocês Com bom gosto, com letras inteligentes Bonitas E com sensibilidade do jeito que o sermão canta aqui Que é única Muito agradecido Obrigado, obrigado Bom ouvir isso O que você falou é muito verdade É... Eu acho que não só na música Em qualquer ramo profissional Se você faz uma verdade Você faz com amor Você faz aquilo que você tem de melhor Pra dar pras pessoas Com uma intenção de passar mesmo, assim, energia E que as pessoas se emocionem com o seu trabalho Seja um dentista, seja um médico Seja um apresentador, seja um cantor As pessoas absorvem isso E eu acho que isso é que faz a coisa ficar duradoura ou não Na música acontece muito isso A coisa de verdade, né, Léo? Eu sempre falo assim Que você tem dois tipos de sucesso, né? Você tem o sucesso de marketing E o sucesso artístico E o sucesso artístico, o que que é? O cara que é de verdade Que necessário Que não necessariamente ele precisa do marketing Que ele é tão de verdade Que se uma pessoa conhecer Vai passar a ser duas Que vão passar a ser quatro Que vão passar a ser 40 mil 4 milhões Porque é de verdade, né? E isso a internet está aí pra provar Lógico que tem também um monte de coisas que não vale a pena Mas eu acho que isso Eu acho que você conhece um pouquinho de música, companheiro Você está mexendo com isso há quanto tempo? Você começou agora? É, faz pouco tempo A gente percebe que você tem uma... Não é vida Estamos falando de um conhecedor Mas eu acho que complementando isso Eu acho que o artista Ele deve ser... Ele é um artista Pela arte que ele exerce Não pelo quanto a arte dele se torna conhecida Existem verdadeiros artistas Ainda debaixo do chuveiro Com certeza Eles ainda não apareceram E talvez nem precisa Seja preciso que apareçam Para se tornarem artistas Já o são Basta que a arte dele seja expressa Como você disse Com verdade Eu acredito que você deve ser um artista Pela sua arte É o que a gente sempre fez em bares É o que a gente faz hoje Você disse muito bem Quando você fala que a gente leva para as pessoas O que a gente faz dentro de casa Porque eu acho que a impressão Ela vai desaparecer Quando vier o conhecimento E aí você está dizendo também Muito sabiamente Que existe o marketing E existe... O artista de fato O artista de fato Podem existir as duas coisas? Podem Não, sim Mas o marketing Muitas vezes Ele dura na cabeça das pessoas Como uma boa impressão Depois, quando vem o conhecimento Aí a coisa pode mudar E é aí que vem aqueles artistas Que duram muito pouco E depois De repente não eram Uma verdade expressiva Mas então Aí é que está Já vai Eles já vão tocar para você aí de casa Calma Mas aí é que você vê a diferença Do artista de fato E do marketing Que às vezes espontaneamente aparece Espontaneamente com muito dinheiro Mas o que acontece É só você ver Quanto tempo de carreira tem O de marketing Não chega a 10 anos Com rariríssimas Raríssimas Às vezes não chega a 5 Não Nós estamos montando 10 aqui No número que eu quero chegar Imagina 20 Imagina 30 Imagina as pessoas aí Que fazem 50 anos de carreira Carlos do rei Do nosso rei Roberto Carlos Verdade Esse é o exemplo, né? Exatamente Já tive o prazer de produzir Com muita honra Então é assim A gente sabe E ali você não tem nada a ensinar Você está ali Agradecendo por estar ali Para aprender mais um pouco da vida Então É isso de fato Que a gente está fazendo ali Só pegando aqui A sua deixa aqui Que você produziu o rei Eu brinquei aqui Falando que você está começando agora Na música Eu acho que você entende um pouquinho Estava até muito tempo de música Mas gente Muito pouca gente sabe Mas aqui nós Temos um dos grandes compositores Do Brasil aqui Arranjadores Produtores O Marco Há muitos anos na música E tem belas músicas Estamos aí fazendo devagarzinho Bacana Eu não recebo que nem o Vitor Não, viu? O campeão do E-Casa Mas a gente chega lá Mas então Eu estou só colocando E aí você coloca Pelo tempo Você vê de fato O artista mesmo De fato Dez anos Vinte anos Trinta anos de carreira É o que a gente quer E aí você vê Essas pessoas que fazem E lotam Sem estar tocando Não vou nem citar Aqui tem vários Que a gente podia estar falando Mas que fazem As grandes casas Do espetáculo de São Paulo E não estão tocando na mídia Não estão E você vai estar lotado Você vai procurar Não tem É isso aí Por quê? Porque é exatamente A verdade Que eu tenho certeza Que daqui a trinta Quarenta Cinquenta anos Se eu estiver vivo Vamos poder Estar lá vendo Vitor e Léo Esse é o nosso objetivo Fazendo o DVD de cinquenta anos A gente faz música A gente faz A gente mesmo A gente ajuda A gente pega no braço Está tudo certo O que a gente vai fazer Para poder Vamos lá Fazer alguma coisa aí De cara aí Vamos começar lá Pelas primeiras Quais foram Das primeiras músicas Uma ideia Vamos pegar uma De cada disco Uma das primeiras Que a gente Cantou na noite Eu não vou pedir sucesso Porque sucesso Todas são Obrigado Que já chamava Muita atenção do pessoal Porque a gente tinha que ter Uma música que chamasse a atenção Então a gente cantava várias E algumas chamavam Mais a atenção Entre as que chamavam Mais a atenção Estava uma música Chamada Vida Boa E o pessoal Como não guardava o nome Todo mundo pedia de novo E dizia Eu quero ouvir a música do sapo Eu lembro do meu avô Quando eu ouço a música do sapo Eu lembro do meu pai Eu lembro do lugar Onde eu fui criado Ou então Eu lembro da minha família Lá na roça Uma música que remete O bucolismo Que é maravilhoso Engraçado A gente cantava essa música Vitor lembrou muito bem Na noite de São Paulo Em várias casas A gente chegava a fazer Sete ou oito shows Por semana Que no ano de 2004 2003 2005 Em 2006 A gente se tornou conhecida A nossa música Se tornou conhecida E a gente parou De cantar em bares Mas a gente cantava Amigo apaixonado A gente cantava Vida Boa E uma das primeiras músicas A ficarem realmente conhecidas As pessoas começarem a cantar Na noite com a gente Foi Vida Boa Então a música já era estourada Em São Paulo E a gente Antes de estar efetivamente gravada Frustradíssimo Por não estar assim Obviamente que a gente Era muito feliz Com a nossa carreira De 15 anos em bares Tudo tranquilo A gente era feliz A gente vivia bem Mas a gente falava assim Poxa, mas as pessoas Cantam as músicas Todo mundo conhece em São Paulo E não acontece nada Mas a hora certa de tudo O tempo diz O tempo diz O tempo diz Tudo certo Como a gente se complementa E nós temos temperamentos diferentes Pontos diferentes Eu era um verdadeiro Apaixonado pelo boteco Eu também sempre fui Sabe, quando alguém chegava E falava assim Não, vocês precisam ir para a mídia Eu, o cara dentro de mim Eu dizia Pra quê? Eu acho que o Vitor Vai até voltar a cantar em boteco Eu acho que ele vai voltar A cantar em bares Não é que eu não quisesse crescer Estou até montando um barzinho Em Uberlândia O Vitor vai tocar lá? Vai Sou seu sócio Eu serei acompanhado Eu vou ser o músico Contratado Você vai me contratar Eu estou pensando nisso Estou pensando seriamente nisso Mas então Então nos bares ali A gente começou a ganhar Uns sapinhos de presente O pessoal carinhosamente Às vezes trazia um sapo Mas justo um sapo? Não, mas é a música do sapo Tanto que o sapo Se tornou o nosso mascote Vamos fazer vida boa Vamos fazer vida boa Maravilhosa Sem querer tomar o espaço de mais Não tem que tomar espaço aqui Tudo que é bom O espaço sempre é curto Obrigado Mas a ideia era a seguinte De vida boa Tem gente que perguntou sobre isso Pô, você viu algum sapo Para poder fazer essa música E tudo? Foi para algum brejo? Na verdade eu fiz essa música Meio que contrariado Algumas pessoas Morávamos em Belo Horizonte ainda Quando algumas pessoas diziam assim Pô, vocês ficam cantando a fada Cantando essas músicas Eu acho que essas músicas Essas músicas são muito puras Elas não são mercadológicas Isso nunca vai vender Mas cara, é a música que a gente faz Não, mas isso nunca vai vender Você tem que fazer músicas iguais ao fulano Igual ao beltrano E se eu for igual a alguém Eu não sou eu Aí um dia eu falei Quer saber? Eu vou fazer a música Bem mercadológica Eles diziam Você tem que fazer uma música Meio de corno Ou então uma música Muito apaixonada Isso e aquilo Ou então que tem a coreografia Aí eu fiz demais Aí eu fiz uma música Que remetia exatamente A pureza máxima Uma música que falava Da nossa essência Onde fomos criados Da forma como o nosso avô Pregava os seus conceitos Que até hoje São os nossos referenciais Uma música que falava De um sapo Que ficava tão feliz na lagoa Quanto nós Caipiras no sertão Oh que coisa boa Simbologia espetacular Moro num lugar Numa casinha inocente Do sertão De fogo baixo Aceso no fogão Fugão a lenha Tenho tudo aqui Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho Do meu sertão Do meu sertão Janeiro Como você casou Eu casei há seis anos atrás Eu casei há seis anos atrás Estava com vinte e nove anos Casou jovem É jovem Você casou fazendo sucesso Não cara Quando eu conheci a Tatiana Minha esposa Eu cantava aqui em São Paulo Na noite de São Paulo E a gente ainda não era conhecido Vivia de barzinho De boteco Então ela começou comigo Antes dessa história toda Do sucesso Então E é uma pessoa que Além de me ajudar Pessoalmente Particularmente Na minha vida Ela ajudou muito Profissionalmente também Porque é uma tranquilidade Que eu tenho Não pega no pé Não tem negócio de ciúme De confusão Soube lidar com essa história Do assédio Do sucesso Que é muito importante Claro que sim Então Eu só tenho E o pai dela É um presente de Deus A minha esposa E o pai da Tati O pai da esposa Do Léo Já é desse meio Música profissional Da noite É um dos maiores cantores De música italiana Do país Ah é mesmo? Marco Antônio Olha lá Fazendo propaganda aí O Marco Antônio Pode vir aqui Cantar Aí eu vou ver Se é bom mesmo Senão eu vou ficar falando Direto pro Léo Léo é isso aqui Que você mandou vir? Tem que ver que voz Tem uma voz maravilhosa Canta na noite Até hoje Canta em festas De italiana Eu sou descendente de italiana Pode vir Marco Antônio Eu sou empresário Por isso que eu estou falando Tanto Tô vendo Tá tudo em família Tudo em família Então Mas essa questão da família É uma coisa que vem de geração Então Os nossos avós O nosso avô A nossa mãe Nosso pai Enfim Algumas pessoas da família Tem essa questão De ser ligado com os filhos De respeito De união De almoçar junto De jantar De estar sempre junto No fim de ano Toda semana encontrar Isso é uma coisa que a gente cresceu Nesse ambiente E a gente acabou pegando E a espiritualidade também Eu acho que Isso acabou Nos ensinando Essa coisa A gente buscar sempre O lado espiritual E o Vitor A gente tem isso muito A gente sempre trabalha A gente sempre vive Ligado Na coisa espiritual Nos levou muito para a família Que é uma base Fantástica Para a vida da gente É O ser humano sem família Infelizmente Alguns não tem Mas a gente sabe Que família Realmente é tudo É tudo A gente considera Família assim também Viu Marco É meio Que Não necessariamente Com sanguíneos Claro Tem a família Que é de sangue O que você escolhe Isso Eu acredito que a família A instituição família É uma escolha Aqueles que te escolhem E você também Os escolhe O prazer de ser escolhido É até maior É maior Você sabe que você Opa Está ali porque Foi uma escolha Uma opção É a mesma coisa Que eu falo às vezes Das pessoas que são adotadas O filho natural Claro que todo mundo Ama ser o filho natural Mas Para as pessoas em casa Que são adotadas Ou Conhecem quem seja É É o presente da vitrine Que o seu pai A sua mãe foi buscar E aí tem várias opções Mas você que foi o eleito Você foi o escolhido Grande Isso aí Então eu acho que é uma Tem que ficar com uma felicidade Né Sem dúvida Sem dúvida E por outro lado Por outro lado Tem pessoas que São do mesmo sangue Família e tal E que Às vezes o eleito fala assim Poxa Eu estou com saudade De fulano de tal Do tio e tal Eu vou lá Pego o álbum de fotografia E falo aqui Mata a saudade Olha meia hora Família tem alguns familiares Que são bons Em álbum de fotografia É Você tem Como tudo na vida É Eu acho que Eu acho que Os ciclos Né E a forma de De se enxergar As instituições Sociais mesmo Como a família Elas vão mudando E devem mudar Eu acho que já foi o tempo Em que os familiares Eram aquele Aquele grupo De sobrenomes Iguais E consanguíneos Ah Mas o fulano É meu primo E tal Eu gosto dele Você já conversou com ele Alguma vez? Nunca E tem que ter a preferência Por quê? Exatamente Aí que tá Então eu acho que A família Cara começa a perceber Que o seu programa É um pouco terapêutico Assim não é? É porque vem muito louco aqui Eu acho que só vem louco Esse programa Especificado Foi um intervalo aqui Mas a gente vai sair Com o Vitor e o Léo Cantando pra você Qual é? Depois a gente fala mais A gente fala O cara não é ligeiro Fala sério Vamos cantar uma música Que eu não gosto muito Vamos lá Um dia seus pés Vão me levar Onde as minhas mãos Não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só Sei o seu amor Agora é a hora De dizer De dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem por quê Sem pra quê Tem que ser você Sem ser necessário entender Percebo que o tempo já não basta Você diz que não tem graça Amar Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito Pareci Com borboletas Do jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Sei que estou amando Estamos de volta aqui Entrevista Record Música Hoje especial de Natal Com essa dupla espetacular Vitor e Léo Para encher a sua casa de emoção Alegria Paz Talento Verdade Entre outros Benefícios Musicais Obrigado Mas a gente estava no intervalo aqui Conversando sobre Como veio a pirataria E tudo mais E vou pedir pro Vitor Falar um pouquinho A respeito desse assunto Que a gente estava abordando Vitor Dá tua visão aí É um parecer Um traçado assim Ligeiro De que Há alguns anos Há uns 15 anos Ainda Reinava A indústria fonográfica Pura Sem a pirataria Só se encontrava O disco Original Logo logo Veio a pirataria Tomando conta do mercado Competindo com as gravadoras Como você disse Bem eles tiveram que se reestruturar Claro E aí a pirataria Dominou bastante tempo E agora Porque o preço também Não era cabível Não Na época que veio a pirataria Havia um abuso Tem um abuso de preço Antes da pirataria sim Isso tem que ser Posto Mas aí Esse abuso Acabou porque Agora eu estou competindo Com um cara que vende Muitas vezes mais barato que eu E aí a pirataria Veio reinando E tudo E agora É uma outra fase Em que Muitos artistas Dão o seu produto O seu CD Para as pessoas Aleatoriamente Vemos isso como um tiro no pé Nós talvez sejamos Um dos únicos artistas Que não faz isso mais Pelo menos artistas Que fazem mais shows Para massas Para massa Para questão mais popular Tem outros que não fazem Mas a gente está Entre esses que não fazem É Então eu acho que Esse disco aí Por exemplo O Amor de Alma Nós dirigimos Produzimos E fizemos o arranjo Desse trabalho Durante seis meses Conciliando as gravações Com os shows Não foi fácil Foram seis meses De sacrifício absoluto Quando a gente terminou Esse disco A gente sabia O que que representava Esse trabalho todo Aí Eu vou E saio distribuindo Isso assim Como se isso Não valesse Se você não tivesse trabalho Nenhum É Só complementando Dentro do seu assunto É a mesma coisa Você dizer Você está na noite Na noite da balada E eu chego Com o meu CD lá Coloco numa van Para distribuir E chego para você E falar Isso aqui é o meu CD Ou seja Isso aqui não vale nada Para mim Eu não me dou o valor É a mesma coisa De você dizer isso É Porque é normal Complementando O que você está falando É normal Você ir em festas E rodeios E tudo mais E você sair E tem um monte De CD no chão É Isso Porque eles ganham lixo E o lixo vai para o lixo Isso aí Agora Tem um monte jogado Muito, muito Agora por exemplo A gente compra um CD Vamos supor Da nossa gravadora Para ter no show Na nossa loja Vendendo É óbvio Isso tem um preço A pessoa Vai para o show Do Vitor e Léo Quando ele chega Na bilheteria Na portaria ali Ele ganha Dois, três discos De outros artistas Que tem as suas vans Plotadas ali Distribuindo para cada pessoa Que entra no show De outro Que é uma falta de respeito Eu acho desrespeitoso Eu acho mesmo Cara Você Tem uma batalha Para você ter Pessoas que reconhecem O seu trabalho Você não é um político Que é votos Você é um artista Batalhando para mostrar O trabalho Claro E aí chega um cara lá Ele entra no show Do Vitor e Léo Ou de um outro artista Tudo Com dois, três CDs Que ele ainda não ouviu Debaixo do braço Que ele ganhou Gratuitamente Aí ele chega Na nossa loja Oficial No show Fala Quanto está o CD? Ah, está R$19,90 Já tem três Para ouvir de graça Aqui Não vou comprar O do Vitor e Léo É quase isso É quase isso Até gostaria de levar Mas eu já tenho três Aqui Nem sei se eles são Talvez eles sejam muito bons Eu vou ouvir primeiro Então é o seguinte A gente levanta Essa questão social Porque isso é social Isso rende menos imposto Para o país Para o Brasil É o país que você mora Que você diz que gosta tanto Você que aceita o CD Então nós não temos nada pessoal Contra artistas que fazem isso Até alguns a gente nem conhece Mas é uma questão social Entendeu? Então eu falo isso pelo seguinte Você que aceita o CD Você que aceita o CD Você está colocando menos crédito Para o teu país Existem multinacionais Que estão dentro do país Aqui, gravadoras E até as nacionais Que dão menos crédito Pô, eu não vou investir Num país desse Aqui não tem lei Aqui não tem nada As pessoas aceitam E dão as coisas aqui Como tudo que não é correto Então você acredita No seu país, cara O Brasil E a gente ama o Brasil Por isso que a gente levanta Essa questão aqui Por isso que na semana do Natal Por favor Levantem Compre o CD Compre o CD do Vitor e Léo Original de preferência Original porque O que é que tem nesse CD Que o cara está indo buscar na loja Para dar de presente? O que é que nós vamos fazer? Uma daqui, ó Fresquinha Esse disco aí Ele é praticamente A soma daquilo Que a gente angariou De conteúdo artístico Mesmo nesses 20 anos Quase de carreira Supra-se ou não? Ele é É, esse é A gente passou Seis, sete meses aqui Desse ano Se dedicando a esse CD Porque a gente Quis fazer tudo Então a direção artística A direção musical Os arranjos Todos os arranjos A produção Tudo foi feito por mim Pelo Vitor Obviamente que os músicos Os nossos músicos Da nossa banda Gravaram junto com a gente Mas a direção foi nossa E nos dias de folga Marco Nos dias de folga Que é segunda, terça Às vezes quarta A gente estava no estúdio Gravando Então nós ficamos Aí cinco, seis meses Sem ter praticamente Quase nenhum dia de folga Então por isso que a gente fala Que é um filho muito querido Não é, Vitor? É Esse é um filho queridíssimo E o que a gente faz é isso Mas ficar de 18 horas Dentro de um estúdio Às vezes Aproveitando o tempo De inspiração Que está durando ali Eu não sei se eu vou ter Semana que vem de novo Essa inspiração aqui Vou ficar aqui mais tempo Isso e aquilo Se mata para fazer um disco Mas você não está fazendo Um favor para ninguém Agora É preciso Um respeito por isso aí Claro Bom, nós colocamos Nesse disco aí Algumas A gente tem uma certa ideia De agradar Ao máximo Em gostos Quer dançar? Tem para dançar Quer ouvir baixinho Tranquilo? Tem Quer ouvir uma coisa Lá do passado Uns clássicos Com uma releitura Daquilo que nos influenciou Também tem Então vamos fazer Um pouco de cada Vamos começar com o que? Vamos relembrar primeiro? Pode ser Então vamos lá O que você quer fazer? Diga Fuscão? Eu gosto de tudo Será que a gente Regravou o Fuscão Preto? Almi Rogério Almi Rogério Exatamente Almi Rogério Gravou, né? Foi o cara que gravou E levou o Fuscão Preto Que fez o primeiro sucesso Depois muita gente Gravou Quer dizer Sem sucesso Mas gravaram Depois veio o trio Parada Dura Que gravou Cantando lá em cima Tom dos caras E a gente É um trio Com vozes completas Vamos lá Vamos fazer E também gravamos Passe Livre Do Teodoro E Tupi Gravamos Moacir Franco Moacir Franco Também Que João Mineiro e Maciano Gravaram Depois se eu não puder Te esquecer Fizemos essas cinco Uma é um medley De três Sendo uma Vamos fazer um pedacinho Inédita Vamos De cada um Para as pessoas conhecerem A fundo o CD Legal Aliás As novas gerações É que precisava A gente quis Muito por causa As novas gerações Até o nosso Acordeonista Quando a gente Regravou também Sex e Iemanjá Dissemos para ele Bicho Toca isso aí Vamos embora para frente Vamos fazer essas Mas eu não conheço Essa música Falei Que idade você tem? Vinte e três Falei Tô ficando velho Tô ficando velho Vamos lá com o Fuscão Vamos embora Vamos Me disseram Que ela foi Vista com outro No Fuscão preto Pela cidade a rodar Bem vestida Igual a dama da noite Cheirando álcool E fumando Sem parar Meu Deus do céu Diga que isto é mentira Se for verdade Me esclareça Por favor Daí a pouco Eu mesmo vi o Fuscão E os dois juntos Se desmanchando De amor Buscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu a matar Busca um preto Busca um preto Eu tô fazendo a primeira Ele vai pra cima Isso Aí eu fico em quarta Passo pra terça Ele vai pra primeira É que a gente é meio chato Bem interessante A gente gosta de dar umas Uma vez que você começaram a cantar Vocês devem ter notado No Vida Boa a gente faz isso Bacana A Vida Boa Tem muita dupla Que pergunta pra gente O que é o quê Em certas partes aqui Porque a extensão da música Ficou muito maluca Na verdade A gente tem um time muito parecido Nas partes graves Em que estamos em primeira Geralmente eu estou Aí a gente fala Pra algumas dublas Aqui quem faz a primeira É a segunda E depois ele inverte Muito interessante aqui Deu pra Enfim Isso é quem conhece Junto com o Fuscão A gente gravou Doutor Empregado Que é uma música Trio Paradura Fez muito sucesso Que é aquela Mamãe eu estou gostando Da empregada O cara se apaixonou Com a empregada E tal Olha você que está em casa Tinha essas retóricas Você não está sozinho Meu filho Está vendo Antigamente isso aí Você que está em casa Ficou com vergonha O cara ficou com vergonha Principalmente o cara do interior No interior dá demais Isso aí Aí a gente Estava no estúdio brincando E gravamos essas duas músicas Tipo em medley A gente falou Poxa Vitor Mas esse medley Ficou pequeno Ficou faltando alguma coisa Aí a gente procurou Alguma música Para gravar junto Mas não encontramos E aí tivemos a ideia Do Vitor fazer Uma resposta Uma junção das duas Que é o cara Que pegou o fuscão preto Colocou a empregada dentro Deu linha Saiu de casa Depois voltou casado Com o filho Ligou para a mãe Falou Mamãe É o seguinte Estou voltando Prepare o caviar Prepare o jantar Não é preferência Não é exigência É apenas a preferência Da mulher que eu escolhi Para amar A mulher que servia você Que hoje você vai servir A empregada O cara voltou Com o neto Para casa Triste né Brincadeira Exigiram caviar Exigiram caviar É Virou uma inédita E o Vitor foi lá Com o violãozinho Lá numa salinha Rapidinho Voltou com a música pronta Isso aqui é Deus que fala Impressionante Agora a gente regravou A gente regravou também Sex e é Manjar Que a gente cantava Lá em Vamos fazer um pedacinho Em 92 93 Uns 20 anos aí quase Do Sex e é Manjar A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo Vem me ver Vem a ver com o mar Como o ar É o amor que me incendeia Vou sair de mim Leve como o ar E agradar minha sereia Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou 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 Sexy é Manjar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia Vocês também gravaram Uma do Mosse Franco Além de artista maravilhoso Compositor Espetacular Espetacular João Mineiro e Maciano A gravaram Há um tempo Outros mais Se eu não puder Te esquecer Mando dizer Numa flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Esquecer Esquecer Difícil Demais Ninguém é capaz Se amou Um pouquinho Esquecer Você Nem pensar E quando eu tentar Que eu morra Sozinho Isso é os modão né cara Isso não morre nunca A música sertaneja de raiz Eu vou te falar Eterna O interessante aqui De estar perto aqui Do Vitor e do Léo É que você vê O conhecimento do Vitor No violão ali Que ele toca com muita propriedade Obrigado Além de muita propriedade Tranquilidade né Porque a tranquilidade É realmente aquela Aquela coisa de Eu sei Eu sei o que eu estou fazendo E estou tranquilo E o Léo O Léo ele canta Todas as músicas Como se estivesse gravando CD Olho fechado E maior sentimento Isso é maior barato Isso é muito legal Isso aí talvez É mais uma resposta Do sucesso deles Bacana Obrigado Vocês fazem tanto né Principalmente a concorrência Nós estamos respondendo Um monte aqui Obrigado É que talento A gente está brincando né Mas na realidade Nem tem concorrência Verdade A gente vai para um break Rapidinho E volta já já Com o Vitor e o Léo Tá Record News Jornalismo 24 horas de plantão Vamos já já de volta Me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito E eu também Finjo que o tempo não passou Busquei outros olhos Vê você Fotos do que foi o nosso amor Não referam outra pessoa Para ser uma vida Para ser uma vida Para tirar você da minha Só seus flashes Esparam meu coração Já nasguei Esquadros mais de pensamento Guardo cópias Do seu beijo Em solidão Uma vida Para tirar você da minha Só seus flashes Esparam meu coração Já nasguei Esquadros mais de pensamento Guardo cópias Mais do seu beijo Solidão Cacima, São Paulo Joguei fora Fotos de nós dois E você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Vamos lá, São Paulo Onde estão aquelas palmas? Uma vida Para tirar você da minha Só seus flashes Esparam meu coração Já nasguei Esquadros mais de pensamento Guardo cópias Do seu beijo Em solidão Uma vida Para tirar você da minha Só seus flashes Esparam meu coração Já nasguei Esquadros mais de pensamento Guardo cópias Do seu beijo Em solidão Estamos de volta com Vitor e Léo Nesse especial de Natal Dia 23 Está preparado aí Peru Doce Coisa boa Vai comer pra caramba Tem uma desculpa Natal eu posso Tomar umas a mais Como é bom Isso é bom Lógico que é bom Todo mundo espera O que é que pode O que é que não pode No regime É simples Você vê aquela mesa farta Tudo que você tiver vontade Não pode O que é que você não quer comer Tem o pepino Uma facezinha Esse pode É bem simples Você tem vontade A gente tinha um tio avô O João Chaves Que era mansador de burro bravo Né Léo Esse é famoso Uma família E um dia um cara chegou pra ele E falou O pessoal chamava ele de padrinho Ele falou Padrinho O que é bom pra emagrecer Você sabe Aí ele falou Eu sei Ele falou O que é Você vira a cabeça pra direita Depois você vira pra esquerda Vira pra direita Depois pra esquerda de novo É só fazer isso que emagrece Ele falou Não Você faz isso toda vez Que alguém te oferecer Alguma coisa pra comer É inteligente o cara É mas é o que eu falo É Aquela coisa da dieta O cara fala assim Pô você acha de fato Que o cara que faz A dieta não prefere O x salada Aquela maionese caindo O hambúrguer Pizza Comer bom demais Frango grelhado Tem gente que se prepara O ano inteiro pro Natal Com regime Aí no Natal Detona E o legal do Natal É que logo depois Vem o ano novo Então não dá tempo Você fala assim Não, agora eu não vou fazer essa semana Porque o ano novo já tá chegando É isso aí Já entenda tudo Aí depois é férias Não é férias Depois é férias Vem o verão É isso aí Aí vai embora É verdade Mas a gente tem depoimento De pessoas maravilhosas A gente percebeu A gente percebeu que eles queriam fazer uma música sertaneja Com uma característica diferente Buscando um novo caminho Um novo rumo Para as duplas que estavam surgindo Naquele momento Nessas festinhas Um dia ele veio com um CDzinho assim Sérgio, tem umas músicas a mim o Vitor Ele pôs lá o telefone 031, celular Mas não pôs Vitor E como eu recebo 50 desses por show Eu pôs lá Ouvi aquilo lá um dia E pôs numa caixa lá Passaram-se os anos Uns 6, 7 Um dia meu filho Marcos Sérgio Estava selecionando música Para o meu repertório E falou Pai, deixei uma música muito boa aqui Essa é boa, pai Essa música é a sua cara Ela é legal Ela é muito gostosa Vamos ouvir Moro num lugar Numa casinha ali em cima Vês o setão O fogo alheia Baixinha no fogão Fogão alheia Que vida boa Oh, oh, oh Que vida boa Vamos ligar E eu ligava E não era mais o telefone Não gravei Porque eu não sabia de quem era E não lembrava Que essa música era do Vitor Passaram-se os anos Vem eles no meu programa Sérgio, nós gravamos uma música Que você não quis gravar Que música? Que vida boa Falei, é sua Se eu dar na lipada E tapa no Vitor Pô, eu te lembro Você não gravou Também não tinha seu nome lá, cara Moro num lugar Uma casinha inocente do setão De fogo baixo aceso pro fogão Fogão alheia Tem tudo aqui Uma saquinha e leiteiro Com o pão Uma baixada que vem Com o pão E umas galinhas Tem tudo que tá Um espé de fruta e de flor E num beijo Eles pra mim nunca foram uma dupla sertaneja, não Eles são sertanejos, na verdade Mas eles são uma dupla de músicos, de cantores brasileiros Que podem fazer tudo Eu vejo o Vitor e o Leo hoje, nos dias de hoje, como um artista universal, um artista que canta pro mundo Uma música que você vai ouvir em Uberlândia e vai ouvir em Tóquio, ela te passa a mesma mensagem Ou em Londres Ou em Paris Outro grande momento dessa história Acontece quando surgem Vitor e o Léo Sempre fui um grande amigo seu Sempre te contei segredos meus Eu vou apaixonado por você Este amor entrou no coração O coração O coração É pra gente ir lá Pode dizer sim ou dizer não Seu seu amigo Não vai Vem a vocês Pensando bem Eu vou apaixonado por você Deixando bem Quero dizer Que a voz é se conheci Sobe esse volume Sobe esse volume, vai Nada melhor Que eu deixar você comer Pois é tão triste esconder São tão importantes pra evolução dessa música Quanto foi Chitãozinho Chororó naquele momento Por quê? Porque você não pode afirmar que Vitor e o Léo seja uma dupla caipira Ou uma dupla sertaneja Uma vez veio uma dupla Veio dois menininhos desse dupla sertaneja falar comigo O que a gente faz pra fazer sucesso? Eu falei Cara, você faz o seguinte Você ouve aí Ouve tudo que tá tocando E pensa numa música que você gostaria de ouvir Mas que não toca Foi mais ou menos isso que aconteceu com Vitor e o Léo Eles ouviram a música brasileira De um modo geral E fizeram o que eles queriam ouvir E vou te contar, cara Há muitos anos que eu não vejo Por letras tão interessantes, cara Joguei fora fotos de nós dois Viver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Finjo que o tempo não passou Busquei outros olhos e é você Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Isso é uma novidade Uma bela novidade Um jeito novo de dizer, entendeu? Precisa falar mais o que? Renato Teixeira, né? Que é a diferença que a gente tava falando, né? Do sucesso artístico e do de marketing Os que ficam 30, 40, 50 anos O pensador, né? O Renato, a gente... Que já esteve aqui, maravilhoso Renato Teixeira Sensacional Ele é uma referência desde sempre Desde que a gente se dá por gente Nós temos no trabalho do Renato Teixeira Uma referência Né, Léo? Desde Garotinhos Já na Rádio Hora do Vô Lá com o Vinilzão A gente já ouvia De Romaria a Amora De tudo, de tudo, de tudo De repente, um dia A gente, né? Ele teve a oportunidade De convidá-lo Pra um dos nossos trabalhos Pra um DVD E aí ficamos assim, né? Falei, pô, será que esse cara Entende o trabalho da gente? A seriedade com que a gente Leva a nossa música? Será que ele vai topar? E aí a gente falou com ele Ele foi super atencioso E conhecia tudo Aí quando a gente... Sobe entender a nossa música Assim, absorver A primeira coisa que ele virou E falou, né, Léo? Ele falou assim Falei, pô, cara Aquela música de vocês Da Vida Boa Aquela música do Sábio Porque ele é um clássico Há muito tempo Eu não vi uma poesia caipira Tão boa E aí ele entendeu tudo O Cuidador do Fogo e tal Participamos juntos E aí, de repente A gente estava compondo junto Isso é maravilhoso Eu mal acreditava Que estávamos juntos E eu vou mandar um beijão Pro Renato Estaremos juntos novamente Agora nas minhas férias Renato, já combinamos Vamos fazer um trocadilho Vamos sentar Vai ficar mais uns 3, 4 dias ali compondo E eu e o Léo tivemos o prazer De participar do DVD Renato Teixeira E Sérgio Reis Amizade Sincera Com uma música minha e do Renato E a Vida Boa Que é uma maravilha Que nos honrou muito Que é uma maravilha E um cara desse falando de vocês São pessoas que não jogam palavra à toa Não tem tempo pra isso Porque se for jogar essas palavras Vai pegar a viola E vai ficar tocando Que vai ganhar muito mais Epa E como? Então pra ele largar a viola Pra falar de vocês Pra eles Ele está com o sentimento da viola Em dupla O Renato entendeu direitinho Sina de violeiro É espetáculo O Renato entendeu direitinho o nosso som Ele foi um dos primeiros caras Que chegou pra gente E falou A cor do som de vocês É uma coisa Tão original Que ela é inclassificável Para a maioria Mas ela Ela é Ela é Ela é Real E ele falar isso pra gente Foi um carimbo formidável A gente vai sair rapidinho Com o intervalo aqui Com o Vitor e o Léo Mas antes Vio Vitor e o Léo É E vocês aí de casa Eu queria mostrar um pouco pra vocês É O especial que ontem Passou aqui na Rede Record Do Coral de Rua Que foi um projeto que eu fiz Junto com a Rede Record E com a Free Mental De moradores de rua Da gente buscá-los E por intermédio da música Montando um coral Mostrar pra eles Que é possível sim Que amanhã seja melhor Então Eu fiz uma música chamada Esperando Você Com uma Belíssima Belíssima interpretação Do Maurício Manieri E eu quero que vocês assistam com a gente E a gente volta já já aqui com o Vitor e o Léo Até daqui a pouco Hoje eu levantei mais cedo Saí às ruas em segredo Em silêncio Sem direção Procurando um sorriso Um abraço Um amigo Um olhar de compaixão Eu queria que a felicidade Tomasse conta da cidade Que me levasse até você Que se sente tão sozinho Em sem luz no seu caminho Sem saber porquê Porque eu não tenho um abraço Porque meu rosto tem cansaço Porque ninguém me vê Será que eu sou tão invisível Minha aparência tão sofrível É que me afasta de você É que me afasta de você Sabe que existe um sorriso No meu caminho indeciso Querendo te encontrar Por mais que você me ame Mesmo sem te conhecer Eu estou esperando E estou esperando Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Te conhecer Tô esperando Você Porque eu não tenho um abraço Porque meu rosto tem cansaço Porque ninguém me vê Será que eu sou tão invisível Minha aparência é tão sofrível É que me afasta de você Será que existe um sorriso No meu caminho indeciso Querendo te encontrar Por mais que você me ame Sou eu Quem precisa Te amar Eu tô aqui Olhe pra mim Mesmo sem Te conhecer Tô esperando Eu tô aqui Olhe pra mim Olhe pra mim Mesmo sem Te conhecer Tô esperando Você Eu tô aqui Eu tô aqui Abro uma leve Das paixões que vem de dentro Vem chegando Vem chegando pra brincar No meu quintal No teu cavalo Peito no cabelo ao vento E o sol parando E o sol parando Nossas roupas Tu varão A voz do anjo Sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Eu não duvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais Tu vens Que tu virias Que tu virias Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio Eu te anuncio Eu te anuncio Nos sinos Das catedras Tu vens Tu vens Eu já escuto Os teus sinais Tu vens Tu vens Eu já escuto Os teus sinais Estamos de volta Com Vitor e Léo Quando vocês começaram A compor Que a gente já falou aqui De ser realmente O que sai do coração Vocês Acreditavam Que vocês poderiam Por estar saindo De uma vertente popular Mais radiofônica Vocês acreditavam Que poderiam chegar A Vitor e Léo Hoje Já passava de fato Assim A vontade O artista sempre tem Quando a gente começou É Eu faço essa pergunta Que parece que é hipócrita Não Mas não é Tem um sentido Assim Porque a vontade Lógico que a pessoa Sempre tem Francamente Marco Não Vocês sabem Que vocês fizeram Uma diferença E tomara Deus continue Fazendo Não vamos parar Por aí Que eu vou ficar Cobrando Vocês estão agora Devagar Mas vamos lá É que nós tivemos Muitas etapas Muitas fases Na nossa carreira Não é Vitor Então Houve a fase inicial Que acredito Que foram em uns Dois, três anos Que a gente morava Em Abricampo Uma cidade Interior de Minas Que a gente foi criado Que a gente adora Em 92 93 94 É Nessa fase É que a gente começou A cantar Nessa época Em 92 91 A gente começou A brincar Com violão O Vitor já tocava violão A gente começou A brincar De cantar junto Com a família Com os amigos Na pracinha da cidade Então era uma coisa Muito solta E sem pretensões Nenhuma Assim A gente Era muito distante A gente não sabia O que era a vida De um artista O que era uma carreira Não tinha nem noção Do que era isso Então cara A gente fazia Porque a gente amava Sentar ali na pracinha Na família E o pessoal reunido Escutando e cantando junto E a gente gostava De fazer melhor Queria fazer uma música Mais gostosa Sempre evoluindo Então a gente começou A cantar nos bares De Abricampo Região Depois a gente se mudou Para BH Belo Horizonte Aí começamos a cantar Em bares Em Belo Horizonte Aí sim A gente começou A viver de música E começamos a sonhar Um pouquinho mais A gente começou A acreditar Que a gente poderia Seguir uma carreira Mas antes disso Era uma brincadeira Não tinha nada De pretensões Ali dando continuidade Ao que você está falando Em BH a gente estudou canto Por cinco anos Estudou canto mesmo Tivemos a oportunidade Única Depois também Indicado por uma Maravilhosa professora Chamada Neide Muito conhecida Lá no meio Depois ela disse assim Vocês precisam agora Dar continuidade Ao que vocês já sabem Com um cara chamado Amin Férez Que era Um professor de canto Da UFMG Que Deus o tenha Aposentado Que Deus o tenha Ele já está Em outro plano Fez a diferença Fez total Esse cara Professor de música erudita Da UFMG É Aposentado Ele se formou Na escola Em que o Pavarotti Estudou Na Itália Então o gabarito Do cara Era um E ele dizia Para a gente Um monte De coisas De respiração De colocação Vocal De entonação Fuja das quartas Em determinadas regiões Fuja disso Para vocês não serem Mosquitos cantando Aquela zoado Aquele zumbido Ele deu muitos caminhos Importantes Para que a gente Se descobrisse Como uma dupla original E aí Cantamos ali Quase Quase oito anos Na noite de Belo Horizonte Tivemos mais três anos De apreciação vocal Com fono Mas eu escaboco Isso também nos deu Um conhecimento Morfológico Fisiológico Do nosso aparelho Pegando só a deixa Aqui nessa época Que você está falando aqui Eu escaboco aqui O seguinte Nessa época A gente começou a cantar Em bares E a gente não tinha Muita grana Para se manter E aí A mãe falando Faço faculdade E tal E a gente Ensaiando em casa Mais música Aprendendo mais música Querendo cantar em bares E tal Vivia mais ou menos Mas aí a gente não escolheu Seguir a faculdade A gente falou Mas a mãe apoiou a si mesmo Nós vamos cantar E aí cara Foram anos Foram anos Cantando Cantando em bares Cantando em bares E nada Acontecia As pessoas perguntavam assim Os familiares E os amigos Vocês não vão cansar Dessa vida De bar De cantor Vocês não ganham dinheiro Vocês não fazem sucesso Peças não ficam famosos Mas é aí cara Que é a alma do artista A gente A gente Pretende ficar Mais 20 ou 30 anos Cantando Porque a gente Ama O que a gente faz Então Mas só pra gente Resumir isso daí Que vocês estavam falando Da técnica Que é importante Sim estudar Lógico que é Mas eu vou falar Como ouvinte aqui E um pouco Produtor É Sempre Vai ser muito Muito mais agradável Pro fã Ouvir O coração Interpretar Do que a técnica Cantar É A técnica vai ser Só uma ponte Pro coração E eu acho Que o sucesso De vocês Que bom Que vocês tem Essa técnica Mas vem do coração Ah certamente Agora o Léo Tá falando por exemplo Que nada acontecia Não acontecia Pra quem via de fora Mas vamos supor Você vai tocar Num botequinho aqui Nada acontecia Pra eles É lógico Vai olhar pra um outro Boteco lá Maior Né Um pouco mais Com som melhor Aí você fica de olho Naquele boteco Fale bicho Eu vou tocar naquele lugar Até as bebidas Que servem lá São um pouco diferentes São melhores Fale bicho Eu vou tocar Naquele lugar ainda E aí você começa A tocar aqui Logo logo Vem um convidinho O cara chega Fale bicho Eu trabalho naquele bar Estão precisando De um teste lá Uma dupla Cantar lá O que vocês acham Fale Não falamos Aí a gente ia lá Fazer um teste Logo logo A gente tava tocando lá Isso pra gente Era um grande acontecimento Cantava de graça demais Né Você lembra Cantava muito de graça Mas assim Também Isso faz parte também Isso é bão Toda hora Não Cantar de graça Num lugar Que você quer muito tocar Vale muito mais Que ganhar Um ótimo cachê Num lugar onde você Já não cresce Então pra gente Esse tipo de crescimento Era maravilhoso E ele foi Até que a gente veio Pra São Paulo Chegamos aqui Recomeçamos Não conhecemos ninguém Mas isso foi ótimo Pra nossa maturidade Eu tenho medo Dessa coisa De investidores Sabe Que bota muita grana Num artista Que ainda não amadureceu Pra que ele se torne famoso Pra que ele Vire Um caixa Mas ele ainda Não está pronto Ele ainda Não tomou Necessárias pancadas Pra que a pele dele Engrossasse Mas isso daí Vitor É que nem a fruta A fruta que nasce Em laboratório Você pode morder Não tem gosto Eu estou falando Eu estou assim Nadando aqui Em algum lugar Chamado poesia Mas o mar Não sou eu Ali Estamos aqui juntos Sempre Vai encerrar O Entrevista Record Música Não parece Mas a gente já passou Mais de uma hora Aqui conversando Você viu Quando você falei Que a coisa boa Sempre é curta E Eu vou querer que Vitor e Léo Vai acabar cantando Pra vocês Fica aí Que eles vão encerrar O programa Cantando uma música Linda do novo CD Que eles vão escolher Mas eu queria que você Falasse uma mensagem Pra esse ano Que está chegando aí Pras pessoas de casa E você também Léo Claro Rápida Assim Do jeito que você Tá bom Antes de mais nada Eu queria agradecer A sua atenção A sua genialidade Imagina É verdade Você é uma genialidade Na televisão Muito obrigado Brasileira Pela forma como você Nos permite Mostrar o trabalho Da forma única Praticamente Um dos únicos programas Em que a gente pôde Expressar O que a gente expressou Aqui hoje E que Esse aqui A gente pode falar Assistam Esse programa Assistam Esse programa Sempre Estejam ligados Porque a gente Está simplesmente Agradecido Eu diria o seguinte Que eu tenho Uma proposta Para mim mesmo E acabo Indicando isso Para que você Seja uma pessoa Por ano Tem gente Tem gente que fala Fulano Fulano Nunca Fulano Fulano Não mudou Em nada Isso é horrível Tem que mudar Que seja Para melhor Mas tem que mudar E aí Que você Para 2012 Uma pessoa De coração De coração De coração limpo Zero Zero Esquece o passado Porque todo mundo Erra E vamos embora Porque o relacionamento Na vida da gente É tudo E quando você Fica com marcas Com mágoas Com ressentimentos Com alguém A energia Que fica em torno De você E dessa pessoa Não é legal É uma dica Que eu dou No final do ano Faça isso Liga para alguém Zera tudo É isso aí Que bom Boa Muito obrigado Por vocês terem vindo aqui A gente vai tocar uma música Eu só queria deixar Um beijo para vocês De Feliz Natal E de Ano Novo Que está se aproximando Maravilhoso E o que eu desejo Para você É um gesto Também simples Que você Sempre abra os braços Porque toda vez Que se abre os braços Mesmo que a outra pessoa Naquele momento Não estivesse preparada Para esse abraço Vai te abraçar Porque um braço aberto Sempre pede um outro Grande Vamos lá com o Vitor e o Léo Um beijo em casa aí Estão chegando para a ceia De amanhã já já Um beijo para o Fernando Um beijo para o Theo Para o Ian Para o Enzo Para a minha família Que eu tanto amo No fraco pôr do sol Me fortaleço Alaranjado sobre as pastagens No prata das estrelas Reconheço Um sonho de mistérios E mensagens Nas marcas e detalhes Dos meus negros violões Passeando toco e canto Novas ilusões Em mim Em mim Em mim Em mim Ilusões encantadoras seguem Como seguem ventos É fácil explicar Difícil entender A dor Amor Os sonhos Ilusões Climas e paixões Em mim Em mim Em mim Em mim Em mim Em mim Obrigado Em mim Em mim Em mim Em mim